A CIDADE NO BRASIL Vou fazer-te uma proposta. Vamos conversar um bocadinho os dois? Temos aqui uma conversa, tu acalmas-te e depois prosseguimos. O que é que achas? Acho que sim, acho que sim, acho que sim. Eu peço desculpa, Tília. Oh, peças desculpa. Tu estás cheio de medo. Não há mesmo como negar. Eu estou cheio de medo, Tília. Olha, Sérgio, mesmo que um dia, um dia, a verdade vem à tona. Tanto a Violeta como a tua filha te vão perdoar. Sabes disso? Sim. Sim. Menos quero acreditar nisso. A tua família nunca te vai abandonar. Elas não só vão desculpar-te, como vão entender. Sim, mas é que eles que eu fugi não vão, Tília. Não vão. Eles não me vão poupar. E acho que a Tília percebe o que é que eu quero dizer, como não me vão poupar. Tenho os meus dias contados, Tília. Eu vivo cada dia a saber que vou morrer. E é isto a minha vida.